Amped e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Essa conversa, essa roda de conversa com o professor Júlio Pimentel é uma iniciativa do Portal do Bicentenário da Independência do Brasil. O que significa o Portal do Bicentenário da Independência? Esse portal é uma iniciativa construída por uma rede de universidades, faculdades e estruturas similares, programas de pós-graduação, centros, núcleos, grupos de pesquisa, instituições de representação de pesquisadoras e pesquisadores e de programas de pós-graduação, sindicatos de docentes, instituições de representação de estudantes, movimentos sociais, cidadãs, cidadãos brasileiros e brasileiras, que visa produzir, editar e fazer curadoria, organizar e disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos de independência do Brasil e seus desdobramentos. analisados pelos mais diversos campos do conhecimento, sempre conhecimentos científicos e escolares, através da arte, cultura e nos mundos do trabalho. Então, o Portal do Bicentenário é uma iniciativa coletiva, que visa fazer uma análise das narrativas que foram construídas a partir da independência do Brasil e nesses 200 anos de invenção do Brasil, se é que podemos assim chamar. Quais são os princípios do Portal do Bicentenário? Então, todos os conteúdos e demais realizações do Portal visam a construção de uma sociedade mais igualitária, democrática, inclusiva e não violenta, antirracista, antihomofóbica e laica. Estão engajados no combate a todo e qualquer tipo de discriminação, violência, notadamente aquelas que são motivadas por gênero, raça, etnia, orientação sexual, religião, região, profissão e engajamento político das pessoas. Então, o Portal do Bicentenário é contra qualquer tipo de violência, qualquer forma, diríamos assim. Esse portal propugna a íntegra e a transdisciplinaridade de seus conteúdos e ações, como a relação respeitosa e complementar entre os saberes produzidos no âmbito das universidades e centros de pesquisa e aqueles produzidos na escola básica, pelos povos tradicionais, pelos movimentos sociais, coletivos e democráticos. E quem é o nosso público-alvo? A quem se destina o Portal do Bicentenário? A todos os interessados da educação básica, a diferença, professores e estudantes da educação básica e a qualquer pessoa que tiver interesse, então, pela história do Brasil, pela arte no Brasil, pela cultura brasileira nesses 200 anos. Então, hoje, nós fazemos uma conversa com o professor Júlio Pimentel, que a Sheila vai nos apresentar o professor. Olá, Júlio, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite. Uma honra estar aqui falando com você. O Júlio, ele é professor docente da Universidade de São Paulo, no Departamento de História, mas ele também possui uma ampla, uma vasta experiência no ensino básico, né? Ele já deu aula tanto para o, principalmente no ensino fundamental 2 e médio, mas também teve experiência no ensino fundamental 1. Também já deu alguns cursos para a formação de professores. Foi docente da PUC, no Departamento de História também. Ele também é crítico literário e trabalha muito com pesquisas e orientando-os nesse campo do fio da navalha, como ele mesmo coloca, entre história e literatura. É um prazer enorme estar aqui com você, Júlio. Nesse âmbito da construção do portal, aqui do Centenário, além do tema específico da independência do Brasil, a gente também vai trabalhar com os 200 anos de lutas, né? São os desdobramentos a partir da independência. E pensando justamente nessa experiência que você tem no ensino básico, tanto o fundamental 1, 2, ensino médio e até o universitário, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, justamente pensando nas especificidades, que é um cuidado que a gente tem com a produção de conteúdo, né? De cada nível de ensino. E aí, falando tanto de ensino específico da história, e é para você falar mesmo sobre a sua experiência, pensando em cada faixa etária, assim, né? Pensando no fundamental 1, 2, né? De universitário. Quanto nessa interdisciplinaridade, né? Que é tão cobrada atualmente e tão bem-vinda, né? Obrigado pelo convite. O prazer é meu. Sempre uma satisfação participar dessas atividades, e ainda mais quando elas são abertas para um público de professores e de estudantes do ensino básico, né? Que é a área que muitas vezes é negligenciada pela academia e não deveria, não poderia ser. Deveria ser sempre um foco, deveria ser sempre um objetivo. É lógico que dar aula em qualquer nível, seja no fundamental 1, 2, médio, na universidade, é sempre dialogar com aqueles alunos reais que estão na sua frente, né? Um aluno jamais pode ser tomado como uma abstração, jamais pode ser o objeto de um planejamento rígido e fixo e estático, feito para criaturas que não têm realidade, né? Então, é claro que tudo que eu falar, ou que qualquer um falar, tem que ser submetido às condições concretas que cada professora, que cada professor vai encontrar na sala de aula, naquela escola específica, naquele município, naquele pedaço do Brasil, inclusive porque o Brasil é absurdamente diversificado no seu interior, e as escolas são muito variadas, às vezes eu já visitei escolas lado a lado, por exemplo, aqui na região norte, na zona norte da cidade de São Paulo, uma escola em que tudo funcionava, uma escola em que nada funcionava. Assim, há 100 metros de distância uma da outra, ambas escolas públicas, ou 100 metros de distância uma da outra. Então, há muitas condições, há muitas variáveis que afetam. Basicamente, a ideia, no Fundamental 1, você começar a trabalhar com conceitos, conceitos que, na verdade, têm a ver com a vida cotidiana dos estudantes. Então, você trabalha com noção de tempo, você trabalha com noção de espaço, às vezes de maneira muito, que pode nos parecer miúda, mas que não é miúda, é importantíssimo. Qual é o sentido de você pensar a divisão por séculos, os movimentos de periodização, de que forma você concebe o transcurso de tempo em relação aos espaços. Então, o tempo que você demora para vir de casa para a escola, o tempo que você demora para ir daqui para ali, ande até a sala da diretoria, não para ser ameaçado pela diretora, mas para medir o tempo que tem até lá, e assim por diante. Ou seja, tem uma percepção, uma percepção, uma experimentação da vida no tempo, e do efeito do tempo, de todas as convenções em torno do tempo, tudo que já foi convencionado em torno do tempo, e seu impacto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Na época que eu dei aula para Fundamental 1, eu dava também aula de Geografia, porque na verdade não era História, era estudos sociais se dava. Então, dava aula de Geografia também. E daí dava para você fazer, embora não tenha, lógico, formação como geógrafo, mas dava para você fazer um diálogo muito interessante, porque daí o dimensionamento, essa busca de conceitos, de convenções relativas ao tempo, você pode explorá-las, explorá-las também no que tange aos espaços, desde os espaços diminutos, o da residência, o do quarteirão, até o conjunto da cidade. Em geral, a gente trabalhava, chegava até a cidade na terceira série, que era a terceira série, hoje seria o quarto ano, terceira série do Fundamental 1 e Estado, na quarta série, hoje quinto ano do Fundamental 1. Lógico que no Fundamental 2, naquilo que hoje nós chamamos de Fundamental 2, daí sim você já tem espaço para uma carga maior de informação histórica também. Agora, é evidente que essa informação histórica não pode existir por si mesma, ela tem que estar ancorada, ela tem que estar atrelada a toda essa bagagem, a todo esse repertório conceitual, que daí você pode ampliar, inclusive trazendo conceitos, porque vocês sabem, vocês são, não sei se são todos historiadores e historiadoras, mas as pessoas que eu conheço aqui, diretamente, pessoalmente, eu sei que são historiadoras, muitas vezes se supõe que a história trabalhe com dados muito concretos, mas não, a história é de uma abstração imensa, você exige dos estudantes uma capacidade de ultrapassar a sua experiência direta, a sua experiência concreta, e buscar outras experiências, que lhes são muito distintas, que lhes são muito afastadas, longínquas, e isso exige dos estudantes um deslocamento, uma abstração tremenda. No ensino fundamental 2, aí você já tem alguma possibilidade de avançar na construção de conceitos, conceito de Estado, conceito de nação, conceito de épocas, que é um conceito estranho, porque, na verdade, tudo isso, claro, é convenção, mas são convenções que têm suas origens históricas e que têm que ser exploradas na sua historicidade. Então, o que significa fazer a quadripartição habitual entre a história antiga e a história medieval, moderna e contemporânea? O que significa você tripartir a história do Brasil em Colônia, Império, República, e as subdivisões internas, etc.? Então, é claro, você vai trabalhar muitas informações, mas é importante que jamais se perca de vista, que essas informações têm que atrelar, têm que vir atreladas a discussões maiores. É importante o menino saber, essa era uma questão que irritava o meu sogro, quando a minha filha e primos dela eram pequenos, ele perguntava assim, o que aconteceu dia 7 de setembro? E eles estudavam escolas que não se preocupavam muito em demarcar o que aconteceu no 7 de setembro, no 15 de novembro, no 21 de abril, etc.? Eles não sabiam, ele ficava irritadíssimo. Mas ele tentava dizer, mas, claro, eu até acho que você tem que saber o que aconteceu no 7 de setembro, no 15 de novembro, no 21 de abril, etc. Mas isso você vai saber uma hora. Mais importante que isso é você pensar quais são os procedimentos que levam a demarcar essas datas. E qual é o impacto, qual é o significado dessas datas na construção de outras referências? Na construção de ideia de república. Isso que no Brasil é praticamente desconhecido, somos república há mais de 100 anos, mas ninguém sabe exatamente o que é uma república. o que significa uma autonomia, uma autonomia do ponto de vista político, mas, ao mesmo tempo, sem que ela venha acompanhada de uma autonomia econômica e sem que ela venha acompanhada de uma autonomia cultural, cuja construção é muito mais lenta, é muito mais delicada, etc. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o fundamental é essa época em que você começa a dar um pouco mais de amplitude para essa discussão conceitual e para esses temas que são centrais na história. Como é que você opera essas balizas temporais e como é que você circula entre temporalidades. O ensino médio, e sempre lembrando que eu estou fazendo aquilo que eu disse que não se devia fazer, eu estou falando de forma abstrata, afastado do mundo real, dos alunos, das alunas reais que estão numa sala de aula de fundo 1, fundo 2 e ensino médio. Mas o médio daí lhe permite, lógico, voos muito, muito, muito mais amplos. Muito mais amplos. Seja pelo grau de abstração de que são capazes os estudantes, seja pela própria experiência que eles já acumularam de vida. Em geral, as pessoas enfatizam muito os conhecimentos que eles adquiriram, supostamente acumularam no fundamental, mas muitas vezes mais importante do que isso, sou tão importante quanto esses conhecimentos, é a experiência de vida. É um olhar para o outro, é uma percepção do outro, é uma convivência com o outro. E o médio, ele permite, então, que você, ao dar aula de história, instigue mais essa capacidade de enxergar pelos olhos do outro. Os alunos têm condições de fazer isso, você tem que buscar estratégias para explorar isso. Esse outro pode ser o outro social, pode ser o outro de gênero, pode ser o outro étnico, pode ser o outro que viveu numa temporalidade bastante distinta da minha, bastante afastada da minha. Esse outro pode ser qualquer outro, inclusive aquele que parece tão próximo de você que você, às vezes, nem se dá conta de que ele é outra pessoa. E, portanto, ele tem referências, pode ter referências, etc, etc, etc. É justamente por isso que no médio também já dá para você explorar, claro que dá para fazer isso nos outros níveis, mas no médio você já pode explorar debates historiográficos com muito mais densidade, com muito mais eficácia, inclusive porque disso depende a percepção de que a história trabalha com verdades, é um compromisso do historiador, mas que são verdades provisórias, são verdades conjunturais, são verdades relativas, a verdade mora num poço, já disse o Fôncio Pilatos e depois dele o Noah Rosa. A verdade mora num poço, ela existe, mas na sua completude, na sua integralidade, ela é inacessível, a verdade pura não existe. Então, quando você trabalha com variação no discurso historiográfico, você aproxima mais a história de historiografia, mesmo que toda essa discussão teórica não seja explicitada para os estudantes, mas é aquilo que está acontecendo na prática naquele momento, você não precisa dar uma aula de teoria da história, não ensinou o médio, mas você precisa praticar a teoria da história, você precisa pensar todas as variações, toda a relação entre teoria, tem que pensar as teias que os fatos constroem em torno de si e condicionam leituras, condicionam interpretações, etc. e isso você faz variando a perspectiva, variando muitos materiais, visuais, sonoros, claro que sempre de acordo com as condições que são cabíveis, que são possíveis naquela instituição de ensino em que você está. A universidade daí já é outra coisa, a universidade daí já é coisa para especialista e meio doido, que vai daí entrar nas sutilezas, em aprofundamentos muito... E daí quem faz mestrado, doutorado, essas coisas é totalmente maluco, mas vai entrar nas sutilezas, na especificidade, vai desenvolver mestres de pesquisa, porque é claro, a pesquisa pode estar e deve estar em todos os níveis, desde o fundo de um, desde o fundo de um, na prática, quando você manda o menino calcular quanto tempo ele demora, quantos passos ele tem que dar para vir de casa até a escola, ele está fazendo uma pesquisa, não é a pesquisa do sujeito que se informa em um arquivo e passa dias espirrando e se poçando pela alergia à pó, mas é uma pesquisa. E lógico, o tempo todo você tem que buscar, inclusive para instigar a curiosidade, para estimular a disposição ao conhecimento, não conhecimento como uma coisa que você pratique, e não como alguma coisa que viva externamente a você e que teoricamente você vai buscar acesso a ele ou alguém vai lhe dar de mão beijada, não, né? Então você tem, lógico, graus de possibilidade de pesquisa. E, claro, quando você chega à universidade, quando você chega a uma pós-graduação, dessa pesquisa tem rigores científicos muito, 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 muito definidos, né? Mas isso, não. Acho que o mais importante é a gente pensar esse caminho até o médio. Eu acho que ela é essencial e, infelizmente, ela aparece mais nos discursos e nos documentos oficiais do que ela é praticada no dia a dia. Muitas vezes você vê grandes declarações de propósitos, de intencionalidade, ah, vamos misturar. Só que, às vezes, a gente vive no ensino básico brasileiro e também no universitário. Muitas vezes a gente vive num castelo de princípios, mas, como diziam um querido colega, mas dorme na choupana dos contratos e das possibilidades. Então, prodigam falas em favor da interdisciplinaridade, mas você precisa dar condições concretas para que os professores e os estudantes desenvolvam trabalhos inter, pluri, multidisciplinares, o que é muito caro, na verdade, né? É muito caro. Além de muito trabalhoso, é muito caro. Você tem que estar muitas horas em reuniões, você tem que dar condições concretas para que eles façam esses trabalhos, para que eles preparem, né? São trabalhos que exigem preparação longa e lenta. Então, um investimento além do dinheiro, de tempo, etc. Mas, mesmo que, mesmo nas condições menos favoráveis, se você buscar esse olhar que transcenda o seu espaço, o seu jardinzinho, como diz o Jacques Legoff, se você conseguir olhar para além do seu jardinzinho, alguma coisa você já faz. Eu acho, a gente não pode achar que o ensino brasileiro vai funcionar no improviso, embora ele funcione assim há décadas, mas não vai funcionar mal. Mas, de qualquer maneira, um pouco de improviso, às vezes, ajuda. Aquele bate-papo na hora do café, em que dois professores estão falando sobre uma canção que acabaram de ouvir no rádio, e falam assim, ah, e se a gente fizesse um trabalho com ela? Essas coisas funcionam e costumam dar muito certo. Mas eu sei que não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da necessidade pública. Políticas amplas, políticas de fato de estímulo à interdisciplinaridade. E elas deveriam ser mais constantes, elas deveriam ser mais efetivas. Porque é uma forma também de você olhar para o outro e trabalhar uma noção de conhecimento que não é o conhecimento compartimentado, compartimentalizado, que muitas vezes parece ser aquilo que se faz no ensino básico e mesmo no ensino superior. Mostrar que, afinal de contas, quando um corpo está se deslocando com uma aceleração X e vai alcançando velocidades sucessivamente alteradas, supondo um movimento uniformemente variado, porque estamos falando para historiadores e o historiador entende de física clássica. Então, quando um corpo se desloca no movimento uniformemente variado, aquele corpo está experimentando situações diferentes. Aquele corpo está olhando pessoas. Aquele corpo está pensando aquele espaço no qual ele desenvolve o seu movimento uniformemente variado. Então, é pensar que, afinal de contas, nós somos múltiplos. Nós não somos historiadores, também somos historiadores, mas não somos só historiadores. O Edgar Morin fala que nós deveríamos todos ter uma carta de identidade terrestre que incluísse tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo de que gostamos, todos os grupos a que pertencemos. E essa carta de identidade terrestre, ela seria tão ampla que ela se tornaria totalmente inútil porque ninguém conseguiria percorrer a carta de identidade do outro, mas mostraria, serviria pelo menos para isso, mostraria que nós somos múltiplos. Então, interdisciplinaridade é também uma forma de você pensar o humano como plural e você pensar que o conhecimento ele jamais se alimenta de uma fonte só, de uma baliza só. Ele é construído sempre no diálogo, diálogo entre pessoas, diálogo entre situações, diálogo entre repertórios científicos diversos. Professor, o senhor é conhecido pelas suas pesquisas a relação entre história e literatura. E o que desses 200 anos de invenção do Brasil seria interessante abordar na educação básica dessa relação história e literatura? Olha, eu posso indicar uma pesquisa que eu conheço que é muito boa, que explorou as representações da independência na literatura a partir de meados do século XIX até os dias de hoje. É de uma autora chamada Sheila Virginia Castro, não sei se vocês conhecem. Eu posso indicar o mestrado dela, é acessível no banco de teses da USP e vai dar uma resposta muito boa e muito clara para a sua pergunta, Dilza. Agora, eu acho de forma mais geral, eu acho que a literatura é sempre uma companhia muito atraente, muito fascinante para pensar a história. Devemos tomar certos cuidados ao colocar em diálogo o texto histórico, historográfico e o texto literário. Pelo fato de que eles podem ser muito parecidos, inclusive, na sua feição. Os dois são feitos por palavras, os dois são feitos por frases, os dois são feitos em papel. é diferente do recurso a outras linguagens artísticas, a música, as artes visuais, etc., em que fica patente, de cara, que são coisas diferentes. Essa semelhança entre o que é produzido pela historiografia, o que é produzido pelos ficcionistas na literatura, pode levar a falsos enganos. você supor, por exemplo, que eles dispõem do mesmo estatuto, que são textos que podem ser tratados igualmente ou que possam ser colocados numa espécie de cotejamento, de comparação, etc. Não. Cada um tem que ser pensado dentro das suas regras. Para estudar historiografia, você tem que conhecer a teoria da história. Para você pensar literatura, você tem que conhecer a teoria da literatura. Não dá para usar a literatura como exemplo, não dá para usar a literatura como ilustração de um argumento histórico. Não dá para usar a literatura como acessório. Assim como muitas vezes os nossos queridíssimos colegas da área de letras também não devem usar a história só para fazer aquilo que eles chamam de contextualização. Aquele pano de fundo que você junta ali 50 anos em dois parágrafos. Não dá. Você não pode banalizar o seu interlocutor. A história não pode banalizar a literatura. A literatura não pode banalizar a história. Agora, eu acho que assim como em outras experiências históricas, o que se produziu literariamente no Brasil de 22 para cá, não só de 22 para cá, mas eu vou ficar no recorte cronológico no marco que você sugeriu. O que se produziu de 22 para cá nesses quase 200 anos nos permite ter acesso a uma consciência de outros tempos de outras temporalidades? Eu não gosto de usar a palavra mentalidade. Eu acho que ela carece um pouco de estatuto conceitual, mas por isso que eu uso consciência, que é um termo que o Heiden White gostava de usar. Ele falava que ele fazia história das consciências. Uma vez, ele veio aqui ao Brasil e estávamos lá para lançar um livro e estávamos na Trópolis do Discurso em 94. E daí estávamos lá, depois saímos, fomos para um bar para conversar e alguém na mesa perguntou, mas professor, o que é a história das consciências? Ele caiu na gargalhada e falou, eu também não sei. Mas enfim, mas mesmo que o próprio propositor do termo não saiba, eu acho que dá para a gente explorar alguma coisa. Eu acho que consciência é aquela forma como você consegue enxergar o tempo que você vive. De que maneira você opera de acordo com o conjunto das possibilidades cognitivas, culturais, etc., nas quais você está inserido. Se nós pensarmos naquele personagem tão conhecido e tão fascinante que foi o Menóquio, que o Carlo Ginzburg estudou no Queijos Verras, o que é o Menóquio? Bom, o Menóquio hoje em dia a gente chamaria ele de neurótico e resolveria psicanaliticamente o caso dele. Em vez de ir para a fogueira, ele iria para o divã. A fogueira ainda é melhor. O que é aquela cosmologia que o Menóquio professa? É uma forma muito singular, muito, muito, muito peculiar de ver um tempo. De ver a experiência que ele e seus contemporâneos viviam. É tão singular que deu e que deu. Ele acabou perseguido, etc., julgado, condenado, etc. Acho que nesses 200 anos da independência para cá, todos nós podemos ver a literatura um pouco partindo dessa ideia de que você tem ali personagens, você tem ali narradores, não autores. Autor é uma instância que não aparece no livro, num texto de ficção. O que aparece ali são personagens e são narradores. Pode haver uma correlação entre alguns traços dos personagens ou do narrador ou dos narradores com o autor? Pode, mas não vamos nos fiar nisso porque não dá para a gente ter certeza disso jamais. Mas você tem narradores, você tem personagens que apontam uma certa consciência do seu tempo dentro dos limites e das possibilidades que esse tempo oferece dentro do repertório em que essas pessoas foram formadas. E nesse sentido, eu acho que em vários momentos, momentos-chave, momentos decisivos da história brasileira desses 200 anos, Bom, a história brasileira só tem 200 anos porque às vezes não tem Brasil, mas enfim, você encontra em vozes, em atitudes de personagens e narradores que nós conhecemos na ficção, a gente encontra percepções que nós, historiadores, não conseguimos transmitir nos nossos textos porque dependemos de uma fidelidade à documentação. A gente não pode inventar um personagem nem a gente pode atribuir aos personagens históricos, das nossas pesquisas, aqueles personagens que aparecem nas nossas pesquisas, certos traços que nós queiramos que eles tenham, mas que a documentação não nos garante que eles tenham tido. A gente não pode inventar, a gente não pode imaginar. A ficção, ela é basicamente o território da imaginação. Portanto, você pode criar um personagem que condense, que reúna, que de forma concisa ofereça uma visão acerca daquele tempo vivido que você teria muita dificuldade para construir historiograficamente porque você dependeria de mil pesquisas sobre mil pessoas. Mas ali você condensa num personagem. Então você pode colocar, por exemplo, se você for pensar a proclamação da república, o momento em que a república é fundada, ou se você pensar a abolição da escravidão, 88, 89, escravidão, a república, se você pensar o momento da independência propriamente dito, isso aparece de mais de uma forma no trabalho da Sheila Virginia, você pode ali condensar naqueles personagens uma percepção que de outra forma nós não teríamos. E em grande medida porque nós temos muita dificuldade para compreender o tempo que nós vivemos. O David Lowenthal, que é um grande, grande, grande teórico da relação à história da literatura, o David Lowenthal fala assim, as pessoas menos qualificadas para falar sobre o tempo que elas vivem são aqueles que vivem nele. Porque é muito difícil você fazer abstrações, é muito difícil você ultrapassar as coisas do cotidiano. Por isso que a história do presente, por exemplo, que alguns autores sustentam, defendem, é uma história complicadíssima, dificílima de ser construída, seja documental, seja narrativamente. E a literatura permite isso, ela permite que você condense ali, de maneira que pode parecer um pouco fluida, que vai exigir muitos movimentos de leitura cuidadosos, mas permite que você condense ali experiências variadas. Pense num livro, vou citar dois casos rapidamente, porque são dois casos conhecidos e eu acho que eles podem ser tomados como exemplares. Um que eu gosto de citar sempre porque me parece dos mais eloquentes. É uma crônica que Machado de Assis publica no dia 19 de maio de 1888, naquela coluna Bons Dias dele, e na verdade não é uma crônica, é um conto em que ele relata a história de um sujeito, o conto é narrado em primeira pessoa, um sujeito que alguns dias antes da abolição da escravidão tinha libertado o seu escravo doméstico, era o Pancrácio. E ele fala com uma vaidade, com orgulho, que ele foi pioneiro naquilo, muito antes, meses, muito antes da abolição ele já tinha libertado o seu escravo doméstico, mas é claro, ele tinha responsabilidades em relação a esse escravo doméstico, ele não poderia soltá-lo no mundo. Então ele ofereceu ao Pancrácio a oportunidade de continuar morando na casa e fazendo as mesmas coisas que o Pancrácio fazia. E lógico que ele não ia pagar um salário ao Pancrácio, porque ele já estava dando casa e comida para o Pancrácio. E ele conta que na verdade ele agora não tinha um escravo, ele tinha um homem livre na casa dele, fazendo exatamente as mesmas coisas que aquele homem livre fazia quando ele era escravo. E ele inclusive ressalta que de vez em quando o Pancrácio fazia alguma coisa errada e tinha que dar uns cascudos no Pancrácio. Mas o Pancrácio entendia que aquilo era necessário para ele, para ele aprender melhor. Veja, esse personagem, esse narrador Machado de Assis, um texto publicado seis dias depois da abolição, seis dias, gente, uma coisa impressionante, seis dias depois da abolição, condensa uma mentalidade escravista que está aqui até hoje, as minúsculas alterações efetivas que aconteceram na vida de muitos escravizados quando veio a abolição, a arrogância de uma elite que vem do império, que vai prosseguir, intocada na república e toda uma percepção social e coletiva de que o mundo parecia mudar, mas não mudava bolhufas ou mudava em termos, mudava na embalagem para continuar essencialmente, para manter a essência das relações sociais, tais quais elas eram, sob o regime da escravidão. Ora, é impossível um texto historiográfico sem recorrer à imaginação e nós não podemos, existe um lugar para imaginação na história, mas não é na fabulação, não é inventar documento. Eu sei que tem gente que faz isso, mas está errado. Não é inventar documento, não é alterar dados de documento, não é nada disso. É você conseguir criar uma representação tão forte, tão pertinente e tão longeva, capaz de hoje em dia cento, mais de cem, cento e quarenta, cento e trinta anos depois, cento e trinta e dois anos depois, você olhar e falar, meu Deus, quanto disso está no Brasil de hoje? Quanto disso revela sobre a abolição elementos que nenhum documento, lógico, vai ser capaz de oferecer? E o outro exemplo, daí eu prometo ser muito rápido, é do que, para mim, é o livro mais impressionante, é o teus de ficção mais impressionante que já foi escrito aqui no Brasil, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Num determinado momento, vocês sabem, vocês conhecem o livro, a história é narrada, porque o Graciliano montou os vários capítulos do romance, eles são autônomos, você pode lê-los separadamente, se você quiser, eles continuam a fazer sentido. E um deles, a perspectiva é a perspectiva de um cachorro. A perspectiva de um cachorro. E na perspectiva do cachorro, claro que o historiador não poderia escrever um artigo científico na perspectiva de um cachorro. Seria muito divertido, seria sensacional, na verdade, mas dificilmente uma revista ou uma editora aprovaria um trabalho historiográfico feito na perspectiva de um cachorro. o lugar de latido, não é respeitado o lugar de latido. Mas é na perspectiva dessa cachorrinha, da baleia, que você vê um conjunto de sensações, de atitudes do Fabiano, da família do Fabiano, que precisa de um olho externo, precisa de um olhar deslocado. E a literatura oferece para a história, acho que sobretudo isso, a possibilidade de um olhar deslocado, a possibilidade de um olhar distante. E por ser distante, capaz de abordar o conjunto de maneira mais completa, mais ampla e ao mesmo tempo fazer com que o leitor note quão estranha é aquela situação. Muitos anos atrás, eu ouvi de um escritor brasileiro de que eu gosto muito, que vocês certamente conhecem, que é o Milton Ratum, perguntaram a ele quais os personagens que ele preferia na história da literatura. Aquelas perguntas que não fazem nenhum sentido, mas fizeram essa pergunta a ele. E ele respondeu duas baleias, Mob Dick e a baleia de vidas secas. Porque essas duas baleias, elas falam muito mais sobre os humanos, os humanos que a cercam e outros tantos, do que muitos personagens, muitas pessoas reais. Desses 200 anos, que narradores e que personagens, os estudantes da educação básica, teriam que conhecer para conseguir fazer uma crítica social sobre o Brasil? Eu acho que se a ideia é fazer uma crítica social, não é a ficção necessariamente o melhor caminho, embora seja um caminho. Eu acho que a história, a sociologia, a antropologia oferecem recursos mais diretos. A ficção, ela contém sempre um elemento imaginativo que, se por um lado pode facilitar, por outro lado pode deslocar a atenção para outros objetivos, para outros intuitos que não apenas ou prioritariamente o da crítica social. Eu trabalho com literatura argentina, mas de qualquer maneira eu acho que há alguns autores e alguns textos que são centrais e meio pego desprevenido eu vou citar ao Deus dará. Eu já citei o Machado nessa crônica, conto de 19, de maio de 88, mas eu acho que, bom, o Machado todo mundo lê, ele está nas listas, nos cânones do ensino básico brasileiro, Memórias Póstumas, Dom Casmuco, etc., mas eu acho que há um Machado menos lido que é muito pertinente que é o Machado tardio do Memorial de Aires. Eu acho que o Memorial de Aires é um romance que oferece uma perspectiva sobre o funcionamento das relações sociais e intelectuais no Brasil que é muito mais amplo, muito mais direto do que o que você vai conseguir filtrar lá das entranhas da trajetória do autor defunto, não é um autor defunto, um defunto autor, não é um defunto autor que é o Brascubas ou dos dramas do Bentinho, da Capitú e Companhia Limitada em Dom Casmuco. É lógico que para entender algumas relações sociais no Brasil, você pode buscar aqueles autores que são autores também sempre presentes nos cânones do ensino básico, Alencar, com todo cuidado, porque você dá o Guarani, por exemplo, você pode fazer, você pode criar odiadores do Alencar mais do que leitores, mas você, mas Alencar, há um autor de que eu gosto muito, outro dia inclusive falava com uma colega que tem um estudo muito bonito sobre ele, que é o Bernardo Guimarães, um autor de meio esquecido, as pessoas de vez em quando lembram dele por causa de um romance que é o Seminarista, inclusive virou filme, um pornô soft nos anos 70, mas o romance não tem nada de pornô e nem é soft, mas o Bernardo Guimarães é também autor de alguns poemas muito interessantes que foram explorados num dos ensaios do Inferno Atlântico pela Laura de Mery Souza para pensar uma percepção religiosa, mística, demoníaca no Brasil. Então, é claro, você pode buscar esses autores, mas acho que, além disso, lógico, acho que os vários narradores, porque o Fabiano é o principal, mas não é o único, de Vidas Secas tem que ser visitados, obviamente o Rui Obaldo, o Rui Obaldo é essencial no Grande Sertão Veredas do Guimarães, e um autor que tem muito prestígio na crítica, mas eu sinceramente não sei se ele tem muitos leitores, que é o Lúcio Cardoso, hoje, que é o Lúcio Cardoso, é um dos maiores escritores brasileiros, e Crônica da Casa Assassinada é um romance que mostra muito, bom, você pode ler Crônica da Casa Assassinada das mais variadas maneiras, das mais diversas maneiras, é óbvio, mas do ponto de, mas tentando chegar à sua questão, de pensar certas questões sociais no Brasil, você pode também ler Crônica da Casa Assassinada como uma espécie de raio-x das relações de uma elite agrária, declinante, decadente, etc. Insisto, o livro não é só isso, nem é prioritariamente isso. E daí você tem também autores mais recentes, pense no personagem do pai do André, narrador de lavoura arcaica, o personagem, o pai do André, ou o pai do, está me escapando agora o nome, o que é um pouco vergonhoso, mas o Cordovil, o pai do personagem principal, na verdade, do Orphan Zaldorado, do Milton Ratum, pense no pai do artista, do artista que gradualmente enlouquece, continuando no Milton Ratum, no Cinzas do Norte, que é um livro deslumbrante, acho Cinzas do Norte um livro maravilhoso. Então, a lista é muito grande. Se nós privilegiarmos esse recorte de década de 60 e 70, há muitos narradores do Rubem Fonseca, por exemplo, principalmente nos contos do Rubem Fonseca, que podem dar visões bastante cruas das relações sociais no Brasil, dos embrólios em que nós brasileiros nos metemos, o Fim de Festa do Ivan Ângelo, Fim de Festa, um livro escrito antes do golpe, mas que só foi publicado depois do golpe, parece que ele cabia mais depois do golpe, do que antes do golpe, é um caso muito curioso. Então, o repertório, ah, é que daí a gente começa a traçar a bola e não acaba mais, então eu vou citar mais um e paro. o Quarupi do Antônio Calado, os personagens, a narração do Quarupi do Antônio Calado, elas descortinam um Brasil terrível, um Brasil assustador. Eu acho que mais do que a gente ter uma lista, embora a lista possa ajudar, é óbvio, do que ter uma lista de livros, é você pensar certas estratégias de leitura, como você pode ler, porque eu insistia que esses livros não são só isso, mas eles são também isso, mas você pode ler para isso, para buscar esse enfoque, faz uma leitura instrumental, é lícito. Você não pode sair de coisas por aí dizendo que você fez uma análise do livro, você não fez, você lê um aspecto do livro, mas um aspecto importante. Então, ensinar a leitura, ensinar a leitura, não a decifração dos signos, mas o reconhecimento das muitas formas de ler, dos muitos níveis, dos muitos graus de profundidade de leitura, e de que você tanto pode fazer leituras amplas, como você pode fazer leituras pontuais, mas há um repertório muito vasto que pode ser mobilizado. o que entra e o que ganha foco ou não quando você está produzindo um didático? A minha experiência com o livro didático é uma experiência muito particular, porque enquanto eu dei aula no ensino básico, eu nunca usei livro didático, eu, pelo contrário, fazia, eu desprezava os livros didáticos, achava todos horríveis, eles eram mesmo horríveis, eram mesmo horríveis, eles melhoraram muito a partir de um momento, que foi quando o governo começou a fazer avaliação, no começo foi muito contestado pelas editoras, etc., mas isso deu uma melhoria. Eu sempre rejeitei e produzi o próprio material fazendo, recorrendo a livros paradidáticos, etc., porque quando eu comecei a dar aula nos anos 80, eu comecei a dar aula em 83, então havia várias coleções de livros paradidáticos e livros de divulgação, foi um momento de explosão dessa produção editorial, e de muito boa qualidade, muito boa qualidade, o meu primeiro contato mais sistemático com o livro de idade, que foi justamente por causa do PNLD, a primeira avaliação que se fez de livros do Ensino Fundamental 2, eu fui convidado para participar, quem coordenava era o professor Oliem Gonçalves Bezerra, que deu aula muitos anos na PUC, que nessa época estava na Federal de Goiás, e o Oliem me convidou para ser vice dele na coordenação da primeira avaliação de livros de idade do Papundi 2. Não se chamava Fundi 2 na época, se chamava primeiro grau, segundo ciclo, primeiro grau, né? E foi um banho de sangue essa avaliação, foi um banho de sangue, porque foi justamente quando foi embora, foram excluídos, na época o PNLD excluía, vinha com essa essa rubrica, essa condenação à morte do livro, excluía, até excluiu livros que não deveriam ter sido excluídos, mas excluiu muita coisa horrorosa, horrorosa. E depois eu participei mais duas vezes do PNLD, da primeira avaliação de livros de ensino médio, etc., e a partir daí eu deixei de participar do PNLD, mas passei a escrever muita coisa para editoras, como Ghostwriter, tem, não vou citar nomes, evidentemente, mas tem uma editora que todos os livros eu sou responsável pela parte da história da América, eu escrevi todos eles, e a partir de um momento você, tem outros autores, tem autores na capa, mas tem muito livro didático que é feito sem a ação direta dos autores, os autores são grifes, em muitos casos, e daí chegou uma hora que inclusive era preocupante porque eu percebi que eu estava escrevendo mais ou menos as mesmas coisas, então eu tinha que ler o que tinha escrito para o livro X para não repetir o livro Y, então variações em torno de temas, e isso acabou dando um traquejo, para escrever um tipo de texto que é um tipo difícil para quem está habituado à escrita acadêmica, que é o texto para ser lido por estudantes do ensino básico, e me tornei autor só recentemente por um convite de dois amigos, um colega, Flávio de Campos, e uma amiga querida, já falecida, infelizmente, Regina Claro, que em 2015, se não me falha a memória, em 2014, em 2015, me convidaram para dividir com eles a autoria da coleção de ensino médio, a partir daí passamos a trabalhar juntos, inclusive na coleção agora do PNLD, que é um caso muito singular, porque não é mais história, não é ciências humanas, então tem filosofia, tem sociologia, tem geografia, daí a gente tem que fazer também um trabalho de editoria, e no meio disso tudo, claro, você aprende que para abordar qualquer tema, você tem que ser muito sintético, então às vezes sim, um tema que mereceria um tratamento longo, acaba virando dois parágrafos, ou um parágrafo, ou você faz algumas generalizações, o desafio é você conseguir manter um grau de rigor, um grau de precisão, e lógico, sem voos que corrompam a correção informativa do que você está apresentando ali no livro, mas que você consiga ter um grau de concisão suficiente para apresentar ali o que é essencial, o atual modelo do PNLD são seis volumes e 160 páginas, então isso dá um pouquinho menos de mil páginas, em menos de mil páginas você tem que escrever sobre da idade da pedra aos dias de hoje, fazendo algumas prospecções sobre o futuro, inclusive, então é um exercício de concisão, um exercício de seleção, ali fica mais claro do que nunca e quando a gente conversa com professores, enfatiza muito isso, fica mais claro que nunca a necessidade de você selecionar de você, porque é lógico que o professor não vai dar tudo aquilo que está no livro, ele também vai fazer uma seleção e daí você sintetiza tudo, você faz seleções, você faz condensações e ao mesmo tempo você recorre a todo aquele aparato, porque infelizmente os livros são muito plurais na sua constituição, um conjunto de materiais visuais, um conjunto de atividades que vão abrindo portas para você ir mais longe, o professor que quer explorar um determinado tema que isso é tratado em dois parágrafos, mas daí ele tem ali questões, isso não é o meu livro, o meu livro é igual a vários outros, você tem um grupo aí de uns oito, dez livros de boa qualidade, todos eles, na verdade, cada um tem as suas especificidades, mas todos eles vão permitir um trabalho bom se o professor usar e ousar a usar, se não se restringir ao que está lá e buscar colocar aquilo em contato, em diálogo com outros materiais. Justamente essa experiência que você teve de observar o ensino em tantas regiões e suas particularidades ou peculiaridades. Você sai para divulgar o livro e divulgar o livro é uma coisa muito cansativa, porque você passa ali dois, três meses visitando sete, oito escolas por dia, rodando para cima e para baixo, conversando com Deus e o mundo, etc. É muito cansativo, é muito desgastante, mas isso te permite ter contato com professores. E daí é um mundo que não resiste a nenhuma, não cabe em nenhum clichê, não cabe em nenhum enquadramento que as pessoas possam querer dar. O professor como vítima, o professor sofrido, o professor desprivilegiado, tudo isso é verdade, tudo isso existe, mas isso não significa que aqueles professores sejam iguais. A ideia, não, um tempo atrás tinha essa coisa, que as humanidades têm uma vocação para a esquerda, do ponto de vista ideológico, não, não é isso que você encontra quando você circula entre professores, eu circulei muito em 2016, eu acho, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e Goiás, foram os dois estados em que eu mais circulei, você encontra de tudo, você encontra de tudo, e você vive situações extraordinárias, o professor que às nove e meia da noite de uma sexta-feira senta com você na mesa das salas dos professores e quer discutir teoria da história, e a escola vai fechando, os alunos vão embora, a diretora quer fechar tudo para poder ir para casa e descansar, e o cara não quer parar de conversar com você, e você conversa com ele até a meia-noite, ou uma vez, veja, isso foi antes da eleição de 2018, em que eu fui a uma escola, isso, em Aparecida, Aparecida de Goiânia, não é região metropolitana de Goiânia, Aparecida de Goiânia, eu fui a uma escola, e daí tinha dois professores, e eles se apresentaram para mim da seguinte maneira, eu sou petista, disse um, e o outro falou, e eu sou bolsonarista, antes de 2018, antes da eleição, eu não sei se hoje em dia, como que está a relação entre eles, e daí eles queriam saber se o livro tinha uma posição, nós sentamos, nós três, numa mesa, e conversamos por duas horas, claro, eu não vou endossar nenhuma posição ideológica específica, eu não acho que o livro deve endossar, o livro assume posições teóricas, metodológicas, e em alguns casos, sim, assume posições políticas, mas não é um livro que assuma um posicionamento político partidário, não teria cabimento, ou um posicionamento ideológico restritivo, se história é um espaço de inclusão, se história é um espaço de diálogo, você não pode ter um partido tomado previamente, você, o que não significa neutralidade, mas significa abrir-se as discussões, então você tem que ter lá no livro todas as correntes historiográficas, todas as posições ideológicas, tem uma atividade num livro antigo nosso, num livro que não existe mais, que está fora do mercado, em que a gente punha lá um trecho do Brasil nunca mais, o livro que investigou, o estudo que investigou a tortura, a repressão no Brasil, e um livro chamado Brasil sempre, de um militar que defendeu a ditadura, que defendia a ditadura, muito antes dessa gente que está por aí hoje, punha lado a lado e propõe uma atividade para os caras explorarem as duas visões, você tem que oferecer caminho para o cara, e daí ficamos lá duas horas com o petista e com o bolsonarista na minha frente, eu não sou petista nem bolsonarista, e ficamos ali, e o que era fascinante, e eu espero que eles não tenham perdido essa capacidade, é que os dois divergiam em tudo, em absolutamente tudo, não tinha uma questão em que eles concordassem, mas os dois eram amigos, os dois eram amigos, os dois falavam com liberdade um para o outro, criticavam as posições um do outro, posições em relação não só a temas da política imediata, mas a questões historiográficas, e o que eles queriam era um livro que agradasse as duas. Eu fiquei feliz porque no fim eu descobri que eles adotaram, você só sabe isso mesmo depois, eles adotaram, meu livro. Mas o mais importante foi passar aquelas duas horas ali vendo o que é uma experiência, insisto, eu não sou petista nem bolsonarista, nunca fui, nunca fui, nenhuma das duas coisas, mas é fascinante você ver duas pessoas discutirem com liberdade, com autonomia e com respeito. E os dois eram muito bem formados, muito bem formados. Eu sei que vocês vão conter o comentário de que se fosse de fato bem formado não assumiria a defesa de fulano de Beltrano, mas eu lhes asseguro que os dois eram muito bem formados. Foi aí, foi justamente aqui na Zona Norte de São Paulo que eu vivi aquilo que eu comentei no começo. Eu visitei uma escola e outra escola na sequência uma a 100 metros, um pouquinho menos, 80 metros da outra. Na primeira escola nada funcionava, era um caos absoluto, os professores totalmente desinteressados, totalmente alheios a tudo. A outra escola, ambas escolas públicas, estaduais, a outra escola, tudo funcionava melhor do que muita escola particular que eu conheço. Tudo funcionava, tudo funcionava, os professores estavam dispostos e todo mundo queria discutir e todo mundo estava buscando cursos de formação, etc. Certamente há explicações para isso que eu não consegui tê-las, não conheci, mas mostram quão complexo é você olhar, quão complexo é o universo educacional brasileiro, a quantidade, milhares de escolas que existem no Brasil nas condições algumas mais adversas possíveis. Isso porque eu não fui para o Amazonas, você vai divulgar livro na Amazonas, você pega o barquinho, você vai pelo rio, é uma experiência de outra hora, mas o suficiente para você ver que nenhum clichê dá conta, nenhuma fala dá conta, assim como aluno não é uma abstração, professor não é uma abstração, instituição escolar não é uma abstração. E é aí que você conhece primeiro a imensa dificuldade, eu não queria estar na pele de um secretário municipal, estadual, de ministro da educação, a absurda dificuldade que é você tentar encaminhar políticas amplas que alcancem o maior número de escolas e do outro lado, que eu não queria estar na pele deles, mas esse é o trabalho deles, a necessidade e a urgência de se fazer isso, porque não pode depender da boa vontade do diretor, não pode depender da boa vontade dos professores, não pode depender do acaso, mas você tem que ter uma política nacional de educação que infelizmente eu acho que, eu não sei, eu não estudo educação, mas não sei se depois do Dárcio Ribeiro a gente teve um ministro da educação de fato preocupado com isso, ou empenhado em criar, não sei, pode ter havido e eu desconheço, eu sei que os ministros da educação que eu vivi foram, e daí alguns de vocês vão discordar do que eu falar, mas foram todos e sem exceção, péssimos, péssimos, não tem um ministro de educação com quem eu tenha tido período de relação fazendo trabalhos para o MEC, ou seja, desde a década de 80, quase não interrupção até recentemente, porque lógico que nos últimos anos aí não, 2019 para cá, não tem que trabalho se possa fazer para o MEC, mas enfim, mas dos anos 80 até o final de 2018, eu não conheci um trabalho que merecesse elogios na educação brasileira, alguns aspectos sim, alguns aspectos sim, o programa de avaliação do livro didático, por exemplo, você falou de EJA, algumas iniciativas de EJA foram muito importantes, foram muito significativas, a coisa de 15 anos, 20 anos, mas como um todo, a ideia de uma política nacional, eu confesso que eu não sou capaz de elogiar nenhum ex-ministro da educação, muito pelo contrário, de coisas muito ruins acontecendo em todos os gabinetes desde a década de 80, com os quais eu tive contado, mas é isso, quando você vai para a rua, quando você sai da linda cidade universitária, você sai do campus do Tantan, ou sai do campus de Barão Geraldo, ou sai do campus de, eu não lembro lá o baio em que fica Ufa, em Niterói, que também é um campus interessante, quando você sai dos campos lindos e maravilhosos que a gente tem e vai para o mundo real da educação básica, você percebe quão lindo é esse mundo e ao mesmo tempo quão incrível, absurdo e totalmente complicado ele é. E quanto falta no Brasil de uma política educacional nos vários planos, municipal, estadual, nacional? Júlio, que ótima a sua resposta, viu? Eu sinto a mesma coisa às vezes em relação à educação, analisando aí, enfim, eu estudo a educação durante as independências e eu leio alguns documentos assim que as pessoas parecem que davam a alma para tentar entender o como que isso funcionava, como que a educação era, eu fico um pouco, até a minha orientadora falava que eu ficava um pouco seduzida demais pela documentação, mas eu acho que é um pouco da falta que eu vejo hoje no poder público de se apaixonar também pela educação, né, de tomar a educação como uma missão, então, enfim, aqui a gente tem pessoas que pesquisam a história da educação do século XX que com certeza tem mais elementos para análise, mas eu tenho mais sensação do que história que vai na direção do que você falou realmente. Júlio, obrigado primeiro pela sua fala, né, super esclarecedora, super interessante, né, e eu queria que você falasse, na verdade, um pouco mais do que você já falou em relação a possibilidades, propostas, meios, pontes de estabelecer entre o livro didático, seja em sua produção ou até na sua finalização, com os meios e âmbitos virtuais, pensar aí no próprio portal Bicentenário, como é que a gente faz, eu acompanhei, acompanhei não, né, sou professor da escola, da escola particular e eu estava acessando novos livros didáticos e eu vi QR Code, links encurtados para os professores acessarem e terem outras possibilidades, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, dessas pontes e dessas possibilidades. Você sabe que é uma coisa engraçada esse negócio de pôr QR Code e links nos livros, tal, isso dá uma dor de cabeça editorial, mas dá uma dor de cabeça editorial, porque o que acontece? Você põe, daí, quando o livro vai para avaliação, eu estou pensando especificamente no PNLD, vai o PDF, então o avaliador, para verificar aquele link, é só ele fazer puft, ele clica ali e as coisas mudam, os endereços das páginas mudam, tem uma instabilidade qualquer, para você ter uma ideia, não é, no livro de fundamental de uns amigos meus, inclusive os meus parceiros no médio, mas no livro fundamental deles, quando voltou da avaliação do PNLD, o livro foi aprovado, alojadíssimo, tal coisa, veio com pedido de correção de alguns links que não estavam funcionando, oitocentos e noventa e quatro, não é modo Z, oitocentos e noventa e quatro, e daí você tem quinze dias para corrigir oitocentos e noventa e quatro links, então as instruções, a partir daí, das editoras, passaram a ser para ter a maior cautela possível e imaginável com links e QR Code para garantir que não quebrem, porque senão se torna inviável, você imagina uma editora que tem quatro coleções de história aprovadas e em cada uma das quatro coleções de história precisa corrigir oitocentos links em quinze dias, ela morre louca, de fato foi quase o que aconteceu com a nossa editora, ela morre louca, então, de um lado é uma dor de cabeça editorial mamotesca, mas uma dor de cabeça editorial que acho que tem a ver com o fato de que a gente vive ainda um momento de transição, a gente está tentando colocar o virtual num suporte, numa base que foi concebida, foi desenvolvida e por décadas usada no papel, no impresso, o que a gente tenta na verdade é fazer do impresso um caminho para chegar ao digital, quando na prática e eu acho que é esse o movimento que as editoras estão fazendo hoje, porque livro didático no Brasil é um negócio que envolve bilhões de reais, bilhões, exatamente bilhões, as cifras usadas pelo MEC na compra de livros didáticos são cifras da escala do bilhão, então há uma possibilidade de investimento, há recursos para investir e eu acho que as editoras agora perceberam e esse ano ainda mais que é necessário você não fazer do impresso uma ponte para chegar ao digital, mas criar condições de colocar os materiais didáticos, de produzir materiais didáticos essencialmente em ambiente virtual. Estou trabalhando uma coleção dessas hoje inclusive, mas não vou fazer marketing aqui, mas eu acho que esse é um movimento que vai se tornar cada vez mais frequente, quer dizer, você criar ambientes virtuais, o impresso deixar de ser o material básico e se tornar basicamente um guia para o uso das plataformas digitais. se isso era algo que vinha se caracterizando já nos últimos anos, depois de 2020, o fato de todo mundo ter que trabalhar de longe e eu confesso a vocês que eu sou muito pouco otimista em relação à possibilidade que em 2021 a gente consiga ter um ano em que o ensino presencial prevaleça. Eu acho que não, simplesmente não. eu sei que o governador do meu estado é muito otimista, eu sei que o presidente da república acha que não tem problema nenhum todo mundo encontrar, mas eu, infelizmente, não estou de acordo com nenhum dos dois. Então, vamos prosseguir certamente nessa busca de espaços e fóruns digitais de trabalhar e daí a necessidade de materiais digitais. Então, acho que do ponto de vista editorial na produção de livros didáticos, esse caminho vai ser percorrido e vai ser percorrido muito rápido. Eu acho que em 2022 a gente já vai ter um volume grande de coleções basicamente digitais que tenham como impresso apenas guias, roteiros, orientações para que o professor conduza o uso dos materiais digitais e para que os estudantes também os explorem mais. Acho que há todo um volume grande de materiais que vem sendo produzido e de novo 2020 acabou acelerando esse processo que vem sendo produzido para um uso mais amplo e mais interessante porque daí não é apenas o professor que pode usar na sua sala de aula para aquele grupo de alunos que adquiriu por meio da compra de uma senha de acesso de um livro físico do diabo o direito de usar aquilo é algo que está aberto é algo que está aberto e que dá a divulgação histórica um papel que infelizmente ela não teve pelo menos na extensão como deveria ter tido nos últimos anos talvez uma parte dessa 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 ignorância orgulhosa que hoje a gente vê tantas pessoas né diante da história tem tanta gente que se orgulha de ser ignorante se invaidece de ser ignorante diante da história diante da ciência em geral mas especificamente diante da história talvez ela fosse menor se nós tivéssemos percebido e aí cabe também a academia fazer uma meia culpa se nós tivéssemos percebido que era necessário buscar logo outras formas de diálogo outras formas de acesso ao sujeito comum ao sujeito comum que também o professor pode usar aquele material claro o professor pode usar aquele material em sala de aula mas o sujeito comum o sujeito que resolve saber alguma coisa sobre sobre a independência né e digita lá no motor de busca 1822 história ele vai cair onde ele vai cair se ele fizer isso hoje eu imagino ele vai cair num monte de sites de resumos de simplificações explicativas cujo objetivo é facilitar trabalho de aluno coisas assim se a gente produz material de qualidade como vocês estão fazendo ele pode cair nesse material ele pode chegar lá e daí ele não vai ele não vai sair por aí falando falando maluquice como a gente vê tanta gente fazer não vai sair por aí falando a primeira bobagem que lhe vier a cabeça ele vai ter aquela referência com mais solidez a pandemia claro ela trouxe muitos males né quase 200 mil males diretos né aqui no Brasil e com todos os dobramentos e as derivações desses dos quase 200 mil 180 por 180 poucos mil até agora e vamos longe né sabemos que vamos longe nessa cifra aterradora ela trouxe muitos mas ela ela trouxe algumas percepções também né ou fez com que nós nos dessemos conta de quão habituados nós estávamos e achávamos que eram os únicos caminhos possíveis em vários em vários terrenos mas porque nos interessa aqui no terreno da educação né quando começou a pandemia quantas vezes a gente ouviu o discurso de não não eu não vou fazer nada enquanto não puder voltar ao presencial na universidade isso foi muito comum eu não vou fazer nada enquanto não voltar ao presencial senão eu vou dar pretexto para que o governo de estado ou a prefeitura do município ensevem os cursos presenciais e tordem tudo ensino à distância né o que é uma bobagem de um porte equivalente a um dinossauro daqueles pescoçudos né porque você montar uma estratégia de ensino à distância é muito mais caro do que você manter a estrutura física que nós temos hoje que nos cursos de humanas ela é mínima você precisa para dar aula de escola numa universidade na minha universidade você precisa de uma sala de aula cadeiras muito ruins salas sem teto que graças à pandemia foram reformadas e agora tem teto e uma lousa que alguns usam outros não eu por exemplo não né mais recentemente um powerpoint isso é o ápice da tecnologia né de que você precisa para dar aula presencial isso é muito barato essa estrutura já está montada né para você transformar no ensino à distância ensino à distância não é a mesma coisa que ensino remoto você transformar esse ensino à distância em um investimento de um grau que nenhum governo atual está disposto a bancar só que nós aprendemos nesses meses todos que é possível você buscar novas formas de comunicação à distância isso que estamos fazendo agora por exemplo né e que de resto seria muito difícil e muito caro se tivéssemos que nos encontrar em algum lugar não estou acadêmico ou as bancas eu nunca fiz tanta banca quanto em 2020 porque antes o cara tinha que te pagar uma passagem de avião uma estadia e tal eu fiz acho que dez bancas no Rio de Janeiro eu adoraria ir dez vezes para o Rio mas ninguém ia me pagar para ir dez vezes para o Rio no ano né então você cria outras ocasiões e no caso do ensino eu acho que se expôs quão tarde e quão atrasados nós estávamos para na adoção dessas outras estratégias seja não para substituir mas para ampliar né eu não vou nem usar o termo complementar porque complementar parece que é um acessório né pode parecer que é um acessório né não mas para você ampliar para você ter novas formas de criar né tá todo mundo muito cansado né das lives que viraram viraram uma mania mundial mas veja sem entrar no mérito sem entrar no mérito das dedicadas a ensino discussões intelectuais etc né você pode num mês assistir a um show do Caetano Veloso um show do Gilberto Gil um show do Paulinho da Viola meia dúzia de shows da Mônica Salmaz porque ela faz todo dia você pode você pode você pode assistir a isso né o que é um trabalho de divulgação cultural trabalho de divulgação cultural você tem debates e daí eu vou fazer um pouco de marketing sim a revista de história da USP ela fez 26 vai fechar o ano com 27 entrevistas com bons historiadores né para todo mundo ver isso tudo fica lá fica disponível né e o professor pode usar é claro a pandemia não foi boa né não tem nenhuma possibilidade da gente achar que foi boa mas se ela teve um aspecto positivo foi revelar o quanto em vários setores nós estávamos acomodados e um desses setores foi justamente na necessidade a falta né mostrou expôs a carência de materiais as pessoas falam em história pública podemos chamar de história pública ou não tanto faz mas de materiais que possam ser usados tanto no ensino direto fundamental e médio ou superior quanto possam ser usados para o sujeito o que é simplesmente saber um pouco mais sobre aquele assunto né quer ler quer ler sobre né sobre na passada a gente teve uma entrevista na revista história com a Laura de Meles Souza e ela falou da pesquisa que levou ao desclassificados do ouro que foi o mestrado dela isso no final dos anos 70 que é uma pesquisa inacreditável foi um livro revolucionário desclassificados do ouro né e daí e daí isso está disponível né isso está disponível a vária história da Federal de Minas Gerais também ampliou o material que ela disponibilizava e começou a divulgar mais né o mundo acadêmico descobriu as redes sociais contendo um preconceito né o preconceito de ah não isso não é pra nós né como se nós fossemos melhores que os outros né como se o mundo acadêmico fosse um mundo puro e santificado que não pudesse trocar mensagem pelo Facebook ou ou publicar foto do professor em férias no Instagram por que não né ou por que não usar isso isso um colega Francisco Alambert me dizia já três anos atrás o Chico chegava e falava assim a gente precisa ir pro Instagram precisa fazer divulgação de história no Instagram mas Chico como é que eu vou fazer divulgação de história no Instagram eu vou pôr foto de historiador é isso daí nós tivemos que descobrir um jeito de fazer divulgação de história no Instagram temos um jeito né você põe lá por exemplo um print screen do artigo a Sheila Virginia criou uma árvore de links pro que eu nem sabia que existisse pro pra pôr na bio do Instagram da revista e daí o cara chega ao artigo ele lê o artigo e com medidas muito simples a revista de história se tornou a revista com mais acessos da USP né dos periódicos da USP mais do que as revistas da medicina no ano de pandemia né nós vamos fechar o ano com algo em torno de um milhão e trezentos mil acessos às nossas plataformas né ao nosso acervo que é um acervo de 70 anos então agora eu paro o marketing então eu acho que se pra alguma coisa serviu serviu pra mostrar como a gente estava defasado e eu acho que isso felizmente não tem retorno acho que felizmente não tem retorno vai ter retorno sim a aula presencial 2022 estamos aí mas vai ter retorno a aula presencial a gente vai poder olhar no olho dos alunos os alunos vão poder olhar no nosso olho e a gente vai eles vão ver que a gente está suando durante a aula e que está em pé e eu não vou poder mais dar aula de camisa bermuda e chinelo mas mas a gente vai perceber que precisa recorrer a todo tipo de repertório todo tipo de base digital e daí também a gente se aproxima um pouco mais do mundo dos nossos estudantes a minha filha que trabalha com artes visuais ela faz uma pesquisa sobre o uso no ensino de de games né e ela e o que essa pesquisa mostra é que é que professores de artes visuais de ensino fundamental tratam como desenho criativo o que é na verdade reprodução de personagens em situações de games porque eles desconhecem né então eles leem segundo critérios eles leem aquela produção de arte visual segundo critérios totalmente diversos do que motivou aquela produção e portanto a conclusão é outra é outro tipo de desenho que está em jogo né você pode você não vai avaliar a criatividade quando o cara reproduz um personagem de videogame porque ele está reproduzindo um personagem de videogame você pode pensar o tipo de leitura o tipo de transposição e isso em parte é efeito do do fato é efeito de nós de nós de nós termos recusado durante décadas especialmente nos últimos anos chegar a esse mundo virtual chegar a esse mundo digital reconhecer que um videogame não é alienação né pelo contrário tem um mundo inteiro ali eu tenho uma colega do departamento a Maria Cristina Pereira que faz que faz um trabalho genial ela é professora de história medieval faz um trabalho genial com memes os memes de inspiração medieval e ela explora isso isso é fascinante né isso é fascinante é isso que que eu fui muito eu fui eu eu escapei totalmente da sua pergunta e me pus a fazer digressões Pedro me desculpe mas mas é isso que eu acho que agora é inevitável e felizmente é inevitável acabou acabou o papel a caneta e o lápis só eles vão continuar existindo vão continuar existindo mas 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 não pode ser só isso a gente não pode se contentar em dar aula de história como dávamos aula como eu dava aula de história quando vocês sequer tinham nascido em 1983 setembro de primeiro setembro de 1983 a primeira aula que eu dei na vida era assim né eu falava bom hoje continua sendo assim na universidade mas enfim eu falava eles anotavam liam um texto faziam a prova escrita há mais coisas no céu e na terra do que supõe a filosofia e a história o que na sua visão né conhecendo um pouco o nosso projeto conversando com a gente agora não pode faltar no nosso portal não pode faltar não pode faltar jamais a a percepção de que o aquele que vai ver vai ter acesso aos materiais que vocês produzem o fulano o fulano a beltrana eles são muito diferentes entre si então o que não pode faltar é uma diversidade de recursos uma diversidade de instrumentos porque alguns vão preferir um tipo de material outros vão preferir outro né alguns vão preferir imagens outros vão preferir escrita outros vão preferir sons né então o que me ocorre assim a a a primeira vista é uma é uma variedade grande de materiais porque essa é uma forma de você também pensar e e alcançar um público mais vasto né um público mais amplo né o sujeito vai chegar até vocês por vários caminhos por várias portas né então é é o que me ocorre é o que me ocorre mas certamente vocês já tem estratégia pra isso já fizeram isso e estão fazendo isso e eu eu tô falando aqui obviedades eu que agradeço o é sempre um prazer né eu acho que é é um prazer é uma satisfação e e e eu não falo isso só protocolarmente eu falo porque é mesmo e e e porque muitas vezes a gente esquece que bom eu sou professor de universidade pública né e as universidades públicas elas são gratuitas o que é uma coisa maravilhosa e que deve continuar sendo sempre mas muitas vezes as pessoas acham que o fato da universidade ser pública se restringe a a gratuidade dela e a gratuidade é um aspecto importante mas não é o único significa que essa universidade pública ela tem que se referir a sociedade ela tem que ou seja como funcionário público né você tem que você tem que estar presente em tudo que é lugar você tem que né ter uma você tem que colaborar em tudo que for possível se não deixa de ser pública pública de verdade né e e e a crítica né a crítica o o Sérgio Boar que fala na abertura do livro de botânica dele né Raiz do Brasil gente pelo amor de Deus foi uma brincadeira porque isso vai ficar gravado alguém vai achar que o o o o Sérgio Boar que fala na abertura de Raiz do Brasil que mais do que um método o historiador precisa de uma atitude crítica perante a vida e os homens né parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo é 22 vai ser um ano fulgurante né imagino que haja muita 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 discussão bom imagino o ser não imagino nada porque sabe lá Deus que vai acontecer no Brasil né mas enfim mas eu espero que que haja muita discussão e em torno do bicentenário bicentenário da independência política centenário da semana de 22 né são muitas cifras centenário da comemoração do centenário da independência né ou há muitas há muitas cifras a serem marcadas destacadas e daí é muito 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 importante que no meio de um monte de porcaria que certamente vai aparecer haja material de qualidade vocês imaginam tudo que vai aparecer né o show de horror que vai ter para aproveitar o mercado e o interesse que que vai estar muito vivo na época então é preciso se contrapor a isso produzindo material de qualidade com cuidado com antecedência etc então parabéns muito muito lindo Portal do Bicentenário Obrigada por assistir Se inscreva no nosso canal Produção Portal do Bicentenário GT5 Prospecção de Conteúdo Curadoria e Produção Parceiros CLPQ Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e CAPES No encerramento uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela seu rosto se revela por inteiro ela olha para cima onde aparece o logo do Portal do Bicentenário Brasileiros e Brasileiras iguais e diferentes somos muitas somos muitos